Esse exercício vai turbinar suas pernas e glúteos de uma vez por todas. Vem comigo aprender a realizar o afundo, um dos exercícios que eu considero um dos principais construtores de coxas e glúteos. Vamos lá? Primeiro passo, coloque uma carga que você consiga realizar o exercício na sua amplitude máxima. Vai apoiar o pé da frente e vai afastar o pé de trás. Não coloque o pé um atrás do outro, porque aí você vai ficar sem equilíbrio. Linha do ombro é o que eu indico aos meus alunos. Esse pé está na linha do meu ombro e o outro pé na linha do outro ombro. Essa é a abertura que eu indico. E aí sim, você vai realizar o movimento. Vai descer tudo. Quero que vocês reparem uma coisa. Esse meu joelho vai ficar totalmente estabilizado. Ele não vai para frente, não vai para trás. Ele vai ficar estabilizado. E quem vai fazer o movimento é aqui, a força toda. Eu vou usar o glúteo e a coxa. Um. Reparem, estabilizei. E aí vem o quadril. Dou uma leve inclinada na frente para facilitar o exercício. E subo. Desço devagar. E subo. Esse tem que ser o foco do afundo. Não foca em colocar muita carga e ficar fazendo aqui, curtinho. Aqui você não vai desenvolver nada. Você vai perder seu tempo. E é o que a maioria de vocês fazem. Então, preste atenção. O foco, o PDC, na máxima amplitude. Chegou embaixo, contrai o glúteo. Contrai a coxa. E se conecta com o movimento. Não estica. Retorna. Contrai. E mantenha essa tensão o máximo que você puder. Fez 12 repetições. Troca o lado. E faz mais de 12 repetições. Assim você vai conseguir desenvolver pernas e glúteos. Usando a técnica de execução correta. Tamo junto. Espero ter ajudado. Manda esse vídeo para um amigo.